Bovizum Vamos todos aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P T, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Este é o nosso ABC Vamos todos aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, K, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Este é o nosso ABC Vamos todos aprender Vamos todos aprender A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G, 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 D